Indo para a próxima notícia, que também tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está comentando, está ligado com o plantio de soja no Brasil, é mais lento em 14 anos e ameaça milho, diz Pátria Agronegócio. Linkado ao que a gente estava comentando, em toda essa questão de interferência, problemas climáticos, vamos dizer, a gente acaba perdendo também essa possibilidade de saber quando vai estar plantado, quando não vai estar, saber também a questão, ah, o milho futuro vai ser vendido, quanto área de milho vai ser plantado, né, que a gente estava comentando antes, não sei se esses números estão bem certos, porque parece ter menos área plantada ainda no Brasil, a gente vai pegar Mato Grosso, que tem muita área para replantar, tem gente que tinha plantado área de soja, está tirando para botar algodão safra, tem gente que plantou soja, ele está morrendo de seca, enquanto o do vizinho está verde, né, porque não tem uma chuva parelha ainda, às vezes tem algumas micro-regiões que só lá chove, logo 20 quilômetros para frente já não chove, então tem áreas que está morrendo soja, o que o cara vai fazer, vai plantar novamente soja, vai entrar para o milho safra, então essa questão está muito complicada ainda para a gente ter uma determinação do que vai acontecer, como também no sul, né, não para de chover, agora deu uma semana um pouquinho mais com sol, mas porém ainda traz esses plantios, o pessoal vai entrar muitas vezes com milho safrinha, vai entrar com soja, o que vai ser feito, né, o mercado não sabe, então está muito ligado também com tudo isso que a gente comentou anteriormente. Bom, a notícia passa que o plantio da soja safra 23-24 no Brasil atingiu até sexta-feira 74,69% da área projetada, no ritmo mais lento desde 2009, com faltas de chuva no norte e nordeste e precipitações excessivas no sul, afirmou a consultoria Pátria Aeronegócio. Na mesma época do ano passado, produtores brasileiros tinham semeado 88,28% em 2022, enquanto a média de cinco anos para a época é de 87,38%, então a gente, é evidente que tem essa redução, né, que está sendo de forma mais lenta a semeadura no Brasil inteiro, até a gente comentando nos bastidores, né, que talvez alguns números não estejam tão concretos ainda, que possivelmente tenha uma semeadura menor ainda do que está sendo informada, e como o Cassiano bem comentou, tem mais a questão das áreas de replantio, então não é só áreas de semeadura, tem muitas áreas para ser replantada, que isso aí também afeta diretamente, e tem outras notícias também, que foi quando a gente estava buscando as notícias da semana, por exemplo, de redução de área de milho, questão de aumento de área de algodão, por exemplo, também, que poderia estar ocorrendo em função de que o pessoal não vai plantar milho, vai entrar com a cultura do algodão, e teria um recorde até de área de semeadura de algodão, e a gente viu como isso pode estar afetando, como o Cassiano bem comentou, a gente não vai saber exatamente como se prepara para esse mercado, que ele está muito, ele vai acontecer de forma muito rápida, por exemplo, quando der condição, mesmo serve aqui no sul, nesses últimos dias parou a chuva, o pessoal já estava semeando no barro, praticamente, então, principalmente ontem e hoje, que está para a próxima semana, marca a chuva a semana inteira, praticamente, o pessoal estava trecado tudo a semear, mesmo que não fosse a melhor condição para estar semeando, então, o pessoal está aproveitando essas janelas e faz com que o mercado aconteça muito mais rapidamente, e fica difícil de prever, ó, falta ainda a semeadura para ser feita, mas quanto exatamente, por exemplo, a parte de insumos, porque muitos produtores não vão fazer, talvez, a melhor prática, a melhor técnica naquele momento, que eles querem botar a semente mais rápido possível no chão, e depois vai ver o que vai acontecer para frente, então, fica muito difícil a gente prever exatamente como vai acontecer, como vai girar esse mercado, e as consequências também dessa implantação da cultura, e os desafios que a gente vai ter ainda para frente. Muito desafiador essa safra, muito desafiador, eu estou, hoje eu estou gravando aqui em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, semana passada, passei toda semana no Mato Grosso, a gente vê realidades totalmente diferentes, né, mas o que é importante a gente observar disso tudo, né, os fatos que estão acontecendo, uma safra jamais vista, né, então esse negócio de falar de 14 anos, 30 anos, 50 anos, eu já estou vendo que nunca existiu uma situação como está acontecendo esse ano, de que forma? Esse excesso de chuvas que acontece no sul do Brasil, que é mais visto, né, tem lugares aí de, esses últimos praticamente três meses aí, desde o início de setembro, nós estamos falando de lugares de 1.800 milímetros acumulados, entre 1.200 e 1.800, essa é a média, imagina que o Rio Grande do Sul tem uma média anual em torno de 1.700 a 2.000, então essas regiões em três meses já choveu o equivalente a de um ano inteiro, e no, e quando a gente vai para o Mato Grosso, né, varia de quase nada, quase nada de chuva até 600 milímetros, né, quando a gente fala quase nada é porque deu algumas chuvas de, né, 20, 30 milímetros, teve lugares de 60, agora nessa última semana teve lugares que choveu um pouco mais, né, tanto é que eu falava na nossa previsão da semana passada, no momento agro, que essa semana passada era a melhor, era a melhor previsão para o Mato Grosso, e foi, mas ainda não foi o uniforme, né, não choveu para ele, e é para essa semana estar seco de novo, né, então hoje nós temos um grande, nós temos um grande apagão meteorológico, né, no sentido assim, ó, as previsões meteorológicas não estão sabendo como fazer, fazer as definições do que pode vir a acontecer, então, como tudo é matemática, tudo é equação matemática, possivelmente as equações matemáticas não estão conseguindo observar o que está acontecendo na atmosfera com capacidade para fazer essas previsões, né, e isso está mostrando, isso vai vir depois, no próximo assunto, inclusive, né, mas isso demonstra o quanto que nós estamos tendo problema dessa safra atualmente, né, Então, isso tudo, o impacto, nós já temos impacto forte, e ele pode ser mais forte ainda sobre a questão da produção. Soja já está limitada. Eu gostaria até de já fazer alguns números, colocar os números com a visão de hoje, né, hoje, 26 de novembro. Se a previsão inicial de soja no Brasil era de 165 milhões de toneladas, lembrando que no ano passado foi 155, e a minha visão é que é bem possível que o Brasil não consiga produzir entre 140 e 145 milhões de toneladas de soja total, tá, por tudo, assim, ó, precisa acontecer muita coisa boa para atingir 145 milhões de toneladas. Olha o que eu estou falando. Não é que tem que piorar, não, tem que melhorar as situações de diminuição de chuva no sul do Brasil, um aumento de chuvas no centro-oeste e nordeste para conseguir fechar em 145 milhões de toneladas. Está bem que isso aqui fica gravado, depois dá para voltar e a gente vai acompanhando esses números, né. Em milho, em milho, nós temos uma grande incógnita. A pergunta é, até quando que nós teremos chuvas no centro-oeste? Essa chuva vai só até o final de março? Vai até o final de abril? Vai entrar em maio adentro? Vai chegar junho? A probabilidade é que não chegue tão longe em anos da Unim. Aliás, já vou fazer um comentário que, em dezembro, nós vamos fazer, dentro do nosso Conexão Pro, nós vamos fazer toda uma análise de risco com relação a milho em diferentes tipos de fenômenos, como aquele que nós fizemos o webinar nesse mês com relação à soja. Nós vamos estar fazendo um webinar também em janeiro, mas para o Nuconexão Pro, com exclusividade, para quem é nossos assinantes da Academia da Autoprodutividade, nós vamos estar levando essas informações, porque essa é a grande incógnita que está acontecendo. Como tem uma grande incógnita, a gente não consegue falar o quanto vai ser a área de milho. A gente não consegue falar em área de milho, a gente não consegue falar em perspectiva de produção, a gente não consegue falar em... A única coisa que a gente consegue falar é que a tecnologia vai ser mais baixa, que a área vai ser mais baixa. Agora, quanto mais baixa vai ser, e quanto mais baixa vai ser a tecnologia, a intensidade disso, é que nós temos dificuldade de estar falando. É, até a questão dos produtos, né? Tu vai ver, tem... O mercado de milho tem todo... Todo não, mas a maior parte, vamos dizer, ainda para rodar e vai rodar lá em janeiro, se bobear. Olha o final de dezembro, alguma coisa, porque o produtor não sabe também o que fazer direito. Ele vai querer esperar e ficar mais em cima do laço possível, que pode ter um desabastecimento depois, digamos, se o clima favorecer o plantio do milho, de produtos até, de insumos, né? Tanto semente quanto outros insumos, porque as empresas muitas vezes não conseguiram se organizar para ter o estoque em casa, né? Muitas vezes até tem comprado, mas não chegou. E essa questão de baixa tecnologia está também ligada a isso, né? Além de preços e tudo mais que está trazendo, também essa falta de organização da cadeia logística, vamos dizer assim, para a entrega desses produtos. Então, realmente, um ano aí que tem tudo para ser muito desafiador, que a gente vai ver muita coisa acontecendo no campo, né? Vai ser bem variável, vamos dizer assim. Até a questão em relação a preço dessas commodities, desde milho e soja, ainda não está tendo reflexo necessariamente do que está acontecendo, desde a questão de quebra de produtividade, que possivelmente vai acontecer no centro-oeste, como também essa redução da área de milho. Então, ainda a gente vai ter reflexo nos preços dessas commodities, possivelmente nos próximos dias, quando começar a ser definido realmente o tamanho de área, o tamanho realmente da perda que vai estar acontecendo, e isso vai refletir, obviamente, diretamente no preço, né? Sim, a gente está totalmente ligado com a próxima notícia, né? Querendo ou não, essa questão climática, então, próxima notícia.